Eu vou trazer agora informações a respeito de um policial que foi baleado logo depois de deixar uma loja de conveniência em um posto de gasolina na Avenida Barão de Gurgueia, zona sul de Terezinha. Gorete Santos ao vivo traz as informações para nós. Gorete, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Jó, só você e a todos. Esse fato ocorreu durante o final de semana. O policial foi alvejado com cinco tiros, foi encaminhado ao hospital de urgência de Terezinha, teve que passar por cirurgia e a gente traz mais informações a partir de agora com o comandante da tropa de choque, capitão Tanaka, trazendo os detalhes para a gente acerca dessa ocorrência. Muita violência levaram a arma do policial militar, capitão. E vocês acreditam que essa tamanha violência possa ter alguma relação com a atividade profissional do PM? Boa tarde. Olha, boa tarde. É por volta das 22h30 do sábado, quando o policial Cabo André entrou na loja de conveniência ali na Barão de Gurgueia, no posto. Então ele entrou, normalmente fez o que comprou, o que ele ia comprar. Quando ele retornou, quando ele abriu a porta, tinha dois vagabundos lá esperando por ele. e já foram, abordaram ele, tomaram a arma. Depois que tomaram, mandaram que ele se jogasse no chão, se ajoelhasse e efetuaram cinco disparos. Ele, numa questão de sobrevivência policial, ele ficou se mexendo um para um lado e para o outro, então os tiros não acertaram em cheio a ele. Pegou um raspão na cabeça, raspão na cabeça, outro no abdômen e outro na perna. Então ele foi para o HUT, logo alguém lá, um popular, pegou ele e levou para o HUT. Ele foi submetido a uma cirurgia, depois transferido para o Hospital São Marcos, mas nesse momento já passa bem, já está bem. Estava apaisando? Estava apaisando, sim. E as pessoas que fizeram isso, os meliantes, os vagabundos que fizeram isso, eles até agora não foram identificados. A polícia está na rua, serviço de inteligência, a polícia militar, a polícia civil, toda a procura dessas pessoas que fizeram isso. Vocês tiveram informações se essa dupla era acostumada nessas atividades, naquela região especificamente? Segundo as pessoas que trabalham lá, os funcionários, já teve outros assaltos lá com pessoas com essas características. Elas não sabem formar se são as mesmas, mas pessoas com essas características, moto da mesma cor, enfim, leva a crer que sejam os mesmos. Muito obrigada então, capitão Tanaka, comandante da tropa de choque da PM aqui do Piauí, e trazendo informações sobre a situação do policial militar que foi baleado, Jó Elson.